Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada além Vai levando pro seu ninho, meu amor, o meu carinho, que não troco por ninguém Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada além Vai levando pro seu ninho, meu amor, o meu carinho, que não troco por ninguém Upa, 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 cabalinho alasão Ei, 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 não erre o caminho não Upa, 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 cabalinho alasão Ei, 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 não erre o caminho não Vai assim, vai assim Sempre assim pra niña sorte e não ter fim Oh, lá vai o meu troninho Vai rodando de mansinho pela estrada além Vai levando pro seu niño, meu amor Oh, meu carinho, que não troco por ninguém Lá vai o meu troninho Vai rodando de mansinho pela estrada além Vai levando pro seu niño, meu amor Oh, meu carinho, que não troco por ninguém Upa, 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 cabalinho alasão Ei, 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 não erre o caminho não Upa, 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 cabalinho alasão Ei, 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 não erre o caminho não Vai assim, vai assim Sempre assim pra niña sorte e não ter fim Obrigado 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 Obrigado.